Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 46 de Steelcraft Vanilla E como já começa a ser normal, vamos começar o nosso vídeo com um rip, pois é, um rip Do episódio passado, a nossa amiga Ana, ops, não é Ana, B, assim, Besílio Quis fazer parte do nosso cemitério e nós vamos lhe dar essa honra, cá está Aqui a Esmeralda Zita, então, Ana, espero que goste da vista Pessoal, o meu nome é Tuga Davis e nós estamos aqui a jogar Steelcraft Vanilla Então pessoal, como é que vem a vida? Como é que nós estamos hoje? Bem dispostos? Com vontade? Hã? Sejam honestos, sejam sinceros, vá, digam lá, digam lá Sexta-feira é sempre bom, vem fim de semana, até quase acabar as aulas Mas ainda avesemos pela frente, não é verdade? Pessoal, eu queria aproveitar para começar o vídeo Eu sei que, eu de se calhar digo isto muitas vezes Mas convém dizer, vocês são o máximo Eu adoro-vos, adoro-vos Obrigado pelo apoio nos últimos episódios Obrigado pelo apoio no canal Obrigado, acho que eu de se calhar já chegámos aos 600 subs Continuamos a crescer, isso é fantástico E tudo graças a vocês, ok? E também posso pedir, sei lá, desculpa um bocado por coisa e tal Mas preparem-se porque é assim, existem boida projetos Ou entretanto, vamos por aqui assim Existem boida projetos que estão a andar, ok? À parte do Steelcraft Vanilla Tem a ver com o Steelcraft, tem a ver com o canal e por aí adiante E pronto O que é que nós fizemos aqui? Isto já estava feito Está aqui umas colinas de conta que saíra aqui Isto são os meus livrezinhos, ok? Eu passei umas 3 horas no end Tentar reparar o end E tenho uma série de livros Alguns que tirei aos villagers que estão ali Ops Não? Tocha? Da cá Da cá Os nossos túneis aqui em baixo Eu estou a trabalhar neles, como vos tinha dito Estou a pôr o vidro por cima da água Mas hoje não é dia de túneis Hoje não é dia de túneis Eu já vos digo o que é que a gente vai fazer hoje Ah, queria-vos só mostrar Queria-vos só mostrar O que é que nós andamos a fazer Ok? Temos aqui os nossos villagers Librarians Librarian, Librarian Pronto Este aqui O que é que este me dá? Fire Protection Name Tags, claro E Power 5 Ok? Pronto Temos aqui um Power 5 Acho que este aqui é o Infinity Lore 3 e Fire Aspect Também é um livro bom E este gajo aqui Tem nada de especial Acho eu E Ficha de C1 Não é nada de especial Luck of the Sea Bleh Infinity 1 Mas Infinity já tem ali Por isso Tu amigo Vais para o buraco Vais para o buraco Eu já vos vou mostrar o buraco Já vos mostro o buraco Espera aí um bocado Deste lado Temos um Temos um Shepard Ops Abre-se aqui Temos aqui um Shepard Que é Fixo Quando fizermos aí uma Quando tivermos aí uma farm de De ovelhas Podemos usá-lo E temos aqui uns Weapon Smits Yeah Uns Weapon Smits Que estão basicamente a mesma coisa Dão uma espada E estão a dar Os três Espada e Machado Eu tinha um que dava uma Chestplate Mas Esse um Morreu Este é o buraco É onde eu estou a guardar aqui Os Villagers Podemos para amanhã Podem ser Podemos usá-los Vamos poder usá-los para Se consigo Coisa Yeah Consigo Vamos poder usá-los para fazer Iron Farm Aqui no spawn Talvez Ou Outra coisa qualquer Uma brincadeira qualquer Vais Anda Anda Eu vou tentar não mexer A gente vem aqui Ou melhor Eles vêm aqui Tão Pum Pum Pessoal É boida fixe Vou-vos explicar mais ou menos A escola do sistema É uma coisa boida simples Mas é boida louco Tal como o Luis disse no vídeo Ele é uma boida fixe É boida curtido Eu não me canso de De estar isto Então Eles vêm aqui Passam aqui no vidro O vidro está aqui Para Para estar Digamos Fechado Para não poderem entrar aqui Os homens e nada Eles vêm aqui O carro O minecart Bate ali Vai para o hopper Ok E E cai dentro Deste chest Por aqui O minecart Ok E eles vão Cair Aqui nesta pressure plate Que vai acionar Este piston Que tem um vidro Que é para eles não Para eles não se focarem Mais uma vez Quando vêm por aqui Ok Um sticky piston Ative este sticky piston Eles vêm para aqui Ok E ao mesmo tempo Ative aquele sticky piston E eles caem Na Caem aqui na Na slime block E não se E não se aleijam Ok Pronto Isto é para dizer que É o que eu tenho Tentado a fazer Continuamos ali A fazer uma criaçãozita De De villagers Ali fora Temos aqui Os nossos Os nossos villagers Por acaso Tínhamos ali um bebé Vamos ver O que é que Vamos ver O que é que temos ali Isto ia para o estádio Nós fizemos uma série De villagers Ali no estádio Que era para o entendo Fazer ali Os adeptos Se tiver vontade Ter uns adeptos Na bancada Acho que ficava dito Ou então Se calhar No campo de futebol Onde é que anda Mais um Weaponsmith Mais um Weaponsmith Porreiro Fletcher Librarian Temos aqui Um clérigo Temos um fisherman E temos um Leatherworker E nada Ah temos um farmer Temos um farmer É É É É Um farmer Salve Não Não liga Não liga Mas isto é Boa da importante Batatas Boa da fixe Os farmers são São impecáveis Porque eles fazem Breeding Não é sozinhos Pronto Com companhia Mas se lhe pusermos Uma farm Dermos trigo Eles Depois fazem pão E dão o pão Aos outros Aos outros Gajos Eles ficam contentes E depois fazem filhos E assim não precisamos Andar a fazer Para fazer trades Com eles E por aí adiante Dá para automatizar Um bocado a coisa E isso é muito Fijo Pronto De resto O que é que nós vamos fazer hoje Hoje vamos trabalhar Aqui em baixo Eu não sei bem Quer dizer Sei mais ou menos Sei mais ou menos Na cabeça Aquilo que eu quero fazer Mas não tenho nada desenhado Por isso isto vai um bocado Assim aos poucos e poucos Vai ter aqui uma entrada Que vem de lá de cima Ou seja Quando a gente está na igreja Uma entrada de algures Aqui Vem para aqui e para baixo Ok Vai dividir aqui Para este lado Onde vamos ter um corredor De baús E vai dividir para este lado Onde nós vamos ter Uma série de farms Ok Vamos ter talvez aqui Um caminho Ok Vai ter umas formas Até aqui Vai ter aqui O buraco Para os villagers Normal Ok Eu estou a pensar Fazer isto subterrâneo Entretanto Fazer isto subterrâneo Aqui vamos continuar Estas cabines Estas portagens Até aqui ao fundo Ok De um lado e do outro Ou seja Vai ficar Isto vai ficar aqui Vai ter villagers Deste lado Como já estão E deste lado igual E depois aqui Vai ser exatamente a mesma coisa Vai ter villagers Deste lado Como já estão E vai ter villagers Deste lado Porque se ela vem Mais ou menos Até aqui Talvez Ou seja Vai chegar lá ao fundo Vai ter aqui um buraco Aqui ao meio Se querer aqui Depois vai continuar Até lá ao fundo Que é para coisas e tal Pormos aqui Mais uns quantos villagers Umas farmazinhas Umas farmazinhas ali Umas farmazinhas ali Sugar cane Batatas e por aí adiante Aqui vamos ter mais uns quantos baús Só relacionados com os livros e tal Vou fazer aqui uma secção talvez também de baús Só com cenas de pós-villagers Para fazer trade com os villagers Para fazer trade com os villagers Isto vai desaparecer Não é? Isto não vai ter entrada aqui Aqui deste lado Vai ter Estou a pensar Fazer aqui Quando a gente sai aqui das escadas Talvez vir aqui para este lado Tem aqui as farms E aqui ter uma entrada Para os túneis secretos Que depois vão te dar a cripta Pronto Mas Como já é normal pessoal Eu vou Desligar agora E começar a trabalhar E venho aí já Com Progress Update Pop 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 Progress Update Ai que divertido com este gajo Não entras não Ficais na rua Morrestes Fostes Ora trouxeste um amigo O amigo também morre Vem cá Ah pegaste-me de fogo Sacana Isto é o que? Um pataito ou um pós-villager de pataito? É um pataito Pessoal Estou a pensar Isto vai levar aqui uma ciscadinha Isto a gente me deixa aqui Oh chicken Estás boa Queres ir para o churrasco? Eu tenho que ir para o churrasco Não há lá para o churrasco Não? Não queres ir para o churrasco? Queres? Há lá para o churrasco Há lá para o churrasco Vem Vem Não? Ah bem Sit Comecei umas cacadinhas ali Deixas-me aqui E voilà Já temos algum trebradinho feito Pronto cá está aqui Vão ficar os chestes Os baús Vão ficar a baús aqui deste lado também Ok? Depois segue por aqui Aqui vai ser a nossa zona de Que eu me tinha dito Com os lenços de livros A cena do anvil E estou pensando A fazer aqui também Enquantamentos Mesas de encantamentos Aqui vai quebrar Vai partir Vai quebrar Vai partir Vai cortar E vai ser aqui a zona Onde nós vamos encaixar As cenas dos villagers Que temos aqui Os livros Sai aqui um bocado de iron Rotten flash Vai para aqui um bocadinho Rotten flash Aqui não está nada Aqui temos as nossas esmeraldas E os nossos hacks E não sei quantos As nossas nemoteques Que já são seis Ai Seis nemoteques Fantástico Aqui vão ter aqui duas farms Se calhar batatas E trigo Possivelmente Ok? Aqui vai ser a sugar cane Hum Aqui os nossos boots Já seguiram Já seguiram Já começaram Já começámos aqui A fazer mais qualquer coisa Mas não teve aí A ajudar uma beca Os nossos boots Vêm até aqui E vão terminar Por isso vamos chegar aqui Com esta zona toda Para fazer aqui Mais qualquer coisa Não sei bem o que Não sei o que é Que vou fazer aqui Ah Eu sei que Estive a pensar E vou meter Olha como é que Como é que entrou aqui Um zombie Oi Que vale é que eles Iam ficar um zombie villagers Pronto A gente não os consegue Converter Mas tem que ver O que é que se passou aqui Não interessa Ah Isto vai ser daqui Eu vou ter aqui Os villagers aqui Andar à vontade Aqui pela base Quando isto estiver Tudo fechado E eliminado E então queria fazer Também umas casinhas Para eles Ah Fica-nos a faltar Uma brewing stand Um seguir para fazermos Um bocado Umas poções E tal Aqui para baixo Vai ser Um próximo nível Tipo uma cave No futuro Se nos der para isso Se virmos que Queremos fazer mais Qualquer coisa Fazemos aqui uma cave E deixamos aqui E pronto Falta Pronto E falta fazer isso agora Pronto Fica agora para o próximo Progress update Ok Nós ainda terminamos isto Neste episódio Ainda não pensei Foi no teto Nem sei como é que Vou fazer o teto Nem como é que Vou deixar-te Fazer o teto Mas tenho que ver Olá chicken Estás boa O que é que eu ia fazer agora Ah Iamos ali fazer uma visita Ao Luís Nós íamos fazer aqui Uma visita Ao Sr. Luís Mas aqui À loja do Luís E vocês vão poder Comprovar que A loja está Reconstruída Deu imenso trabalho Reconstruir a loja do Luís Mas Nós reconstruímos Até o ponto Até o último bloco Ok Com as placas E com as tochas Tudo direitinho O rapaz agora Não tem Não tem portas E nós vamos deixar aqui Um presentezinho Aqui para o Luís Espero bem que Fique seguro Vamos pôr aqui um Um Vamos pôr aqui um chest Um chest Está aqui o livro Vou pôr aqui Quatro arons Ah Oh Quatro arons Vocês viram Vocês são Vocês são Testemunhas Vamos pôr aqui um Regen É o nosso primeiro Presente Ok Não Dá cá os signos Vamos pôr aqui um Um sign Gift By BT By Tuga 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 favours Tuga favours Tuga favours Tuga favours Tuga favours Não esqueçam de deixar Eu vou deixar um favorito Ok E vamos deixar este livrozinho Ok Vamos ler Querido Luís Querido Luís Como estás hoje Acho que está na altura De fazermos estes passos Tu és demasiado fofo Para eu ficar chateado contigo Hihi Sou teu fã Número 372 Desde o tempo Dos Eitas no Cazac Estão Eu acho que ele vai perceber a dica Acho que está na altura De evoluir a nossa reclação E partimos para algo mais sério Estão a perceber? Eu Luís Coisa séria e tal Deste aqui dois presentes Que espero que sejam do teu agrado De certeza resolve O primeiro é um sinal de bom vontade Para que possamos abrir as negociações Sobre como obter mais destes Estamos a falar aqui do bloco de Diamond Ok O segundo é apenas um token Da minha apreciação Pela nossa amizade E espero que esteja de regenerar Os maus momentos no passado No more readers Let's do business Pessoal Se vocês não viram o último episódio O meu último episódio De Steelcraft Não vão perceber O que é que se passa aqui Por isso Luís Fica aí o teu presente Espero que goste E falaremos mais tarde Para o progress Update Pessoal Está na altura De fazermos aqui O update O que andamos aqui A fazer Já fizemos um bocadinho Já começa a ficar composto Estou a gostar de ver As nossas farms Já estão A bombar E temos a ver ali O problema ali Falta ali um bocado De iluminação Já temos a nossa Sugar cane Temos aqui uma fontezinha Que também é uma Uma fonte d'água Infinita Aqui meio escondida Fantástico Temos aqui os nossos chest Que claro que não estão organizados Não é Cá está Aqui vão ficar os nossos anvils Aqui vão ficar os nossos Livros Este chest Por acaso tem que Acho que Não sei se vai sair daqui Que vai sair daqui Vá Sai Sai Fica aqui este espacinho Se calhar Se calhar Aqui vai ficar As brewing stands Já podemos pôr aqui Uns chest Aqui assim Mais aqui Uma fila de chest Aqui Depois as brewers Seguem umas em cima Das outras E aqui guardamos Tudo o que tem a ver Com os enchantments Com os brewing stands Pronto Aqui vai ser as cenas Dos villages A cama não vai estar aqui É claro A cama vai sair Eventualmente Isto é o que nós temos Temos pôr de açúcar Queiro para trocar Não é Aqui a nossa Muzinha de enchantments Eu ainda vou Acabar de completar Completar isto aqui Mas estão a faltar Estão a faltar Leather Que eu já só tenho Duas leathers Não dá para fazer muito E só temos uma vaca Uma vaca não dá para muito Mas não Está aqui o nosso Cooking Station Oi Estivemos a cozinhar Fornalhos A única coisa Que dá automática É se eu puser aqui Alguma coisa a queimar Quando acabar de queimar Vai diretamente Para ali Sai Sai Acaba 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 Desapareceu E vai diretamente Para aqui E agora claro Vamos estar aqui A gastar coal Sem necessidade Aqui continuam Os nossos Tens Para os villages Ok Que ainda vão ser Acabados Ainda vão ser Acabados E agora Aqui vamos fazer Uma espécie De mini Villazita Mini villazita Eu estou com a ideia Eu tapei o buraco Quer dizer Não tapei o buraco Sim tapei o buraco Mas só Um bocadinho Eu vou dizer que faltava aqui Um bico Não falta Vamos fazer aqui Uma villazita E depois vou pôr aqui Uns villagers Que vão andar Para ir a passear E vão dar aqui Um bocado De anima Aqui à coisa Mas isso só vai acontecer Depois de estar tudo Fechadinho Do teto Estar feito E por aí adiante Já fiz aqui um acesso Deste lado Já comecei a baixar ali Para acedermos lá em baixo Onde está o nosso beacon E eu acho que ainda não Os tinha mostrado Onde é que nós andamos A encontrar os nossos diamantes É claro que isto ainda vai ser tudo Vai ser tudo arranjado Cá está Vai ter aqui Porque há aqui uma cava Algueres ali Daquele lado Que tem os Zombie spawners Não sei se vamos fazer alguma coisa Com eles entretanto Ou não Mas depois Logo se vê Cá estávamos até aqui abaixo Quase à Bedrock Aproveitar para comer Já tenho 5 níveis Já posso ir encantar Cantar não Já posso ir Juntar mais uns Livresites Quase 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 Toda Aqui é onde está o nosso beacon Para já Temporário Temos aqui mais coisitas Temos aqui um bocado iron Temos aqui coal Que eu vou levar para cima Porque Dá jeito não é Se a gente não sabe Um bocado dar a coal Temos aqui 4 diamond horse Foi os últimos que eu apanhei E aquilo que eu tenho estado a fazer É estar aqui Mas homem Estás bom Estás bom fofa Oi Eu não sei que tonel é este Mas Acho que fui eu que o fiz No passado O que eu tenho estado a fazer aqui É basicamente Isto Assim Diverto-me a brava Vamos encontrando aqui uns diamantes Vamos encontrando aqui um bocado de ouro Cá está Vamos apanhando o coal E depois vou colocando as tochas Que é para isto Para não produzir Inominação Não é Para isto está tudo bem Inominado E à conta disto Já temos mais do que Mais de um stack De De diamantes O que não é mau O que não é nada Mal Nada mal E foi só este bocadinho Até já Por agora foi só este bocadinho E só neste bocadinho aqui Já foi um stack de diamantes Imaginem Imaginem quando nós acabarmos Quando nós acabarmos isto O bocadinho vai dar 50 para aquele lado 50 para lá E 50 para ali E depois mais 50 para o outro lado Fantástico Bem Vou então Dedicar mais Por aqui o ouro O gold Que também dá jeito Não sei se é de levar o gold Se não é de levar o gold já para cima Vamos já levar isto Vamos levar isto já agora Já por isto a cozinhar E vamos levar isto Só vou deixar aí o A lápis Os diamantes E por aí adiante Aham Sim Ainda estão onde as nossas Cabeças do líder Porque eu estou com os beacons Do Lopes Por isso Para já ainda não preciso deles Mas depois vamos fazer o nosso beacon E vamos colocá-lo aí Num Posicional num sítio qualquer Estratégico Mas depois vai connosco Para a nossa zona de 1.8 E por falar na zona de 1.8 Não sei se vocês já sabem Ou se já vos foi dito Nós já não vamos esperar pelo 1.8 Que a princípio só vai sair lá para setembro Outubro Vamos passar para o novo spawn Para a nova ilha No dia 1 de julho deste ano Ou seja 1 de julho No dia 1 de julho deste ano Ou seja No dia 1 do mês que vem Vamos passar para Vamos passar para a ilha E vamos começar A nova época A nova season Nova temporada De Steelcraft Agora Para começarmos a nova temporada Em grande Eu vou precisar da vossa ajuda Eu quero saber O que é que vocês O que é que vocês acham Que a gente Deva construir Eu vou entrar numa onda De farms E por aí adiante Mas Quero saber aí As vossas As vossas ideias Iron farms Mob farms Villager farms Essas coisas todas Mob farm Por aí adiante Por isso Deixem aí nos comentários Que eu entretanto Vou fazendo uma lista Que é para depois Vai estar na descrição De tudo o que nós vamos fazer Na nossa Na nossa nova base O que é que vocês dizem? Acham bem? Eu também acho bem Pessoal Então saiam daí Eu vou trabalhar só mais um bocadinho Acabar só a vila E vou já ir ter com vocês E é bem pessoal Estamos de volta Aqui com Uma vista 360 graus E acho que Já chega Já chega Está na altura de partir Partimos para outra Pelo menos vocês Eu vou ter que Ficar a fazer mais um bocadinho de trabalho Fiz este Este mini village Esta mini coisa Ainda falta acabar tudo por dentro Falta fazer as paredes As paredes em princípio Vou fazer todas de snow Ok? Isto vai ser mesmo Só para os villagers Terem aqui Umas portas para brincar Para entrarem Saírem Descerem cá abaixo E por aí adiante Nada especial É mesmo Só para os meter aqui Para eles poderem andar A vaguear Pela Pela base toda Falar um bocado Com estes que aqui vão estar Guardados Estes que vão estar aqui Resguardadinhos Para não haver Para não haver Problemas E pronto E depois falta ali Colocar ali mais uns chestes Mais uns baúsitos ali E depois falta pensar No teto Mas vou ter que Vou ter que pensar Muito bem nisso Vou ter que pensar muito bem Como é que vou fazer o teto Ok? E depois começar a tratar deste túnel E fazer esta ligação Então aos outros túneis Lá do Do outro lado E eu acho que está Não? Ia dizer que estava Estava a trovejar Entretanto descobri aqui Um glitch Deixa eu ver se agora aparece Agora não aparece Não Agora já não aparece Ok Estava aqui com um glitch Nos baús E pronto Pessoal Tirando isso Fico à espera Da vossa opinião Fico à espera Das vossas ideias Não se esqueçam Daquilo que eu vos perguntei Em relação À nova temporada Do Steelcraft E alguma ideia Que vocês tenham Para aqui Alguma coisa Que esteja aqui a faltar Porque ainda temos aqui Este espacinho Que está aqui Para ocupar Ou para acabar De ocupar Que a princípio Ainda falta fazer também Um sentido Para termos a nossa suite Não é? A nossa caminha E tal O nosso intercess Essas coisas todas Vai ficar alguns ali Talvez Mas se vocês tiverem Alguma ideia Alguma coisa Que esteja aqui a faltar Digam Falta aqui Uma ovelhasita E de se calhar Ainda vou fazer Uma farm De galinhas Também Há uma não De se calhar Há duas Duas Para termos Galinhas cruas Para trocar Com os villagers E uma Para termos Galinhas assadas Para Para comermos Por isso É mais duas coisas Que entretanto Podem ficar aqui Mas eu vou terminar Isto o resto Isto off cam E mostro-vos O que se passou No próximo Episódio Ou no próximo Episódio Que nós fizermos Aqui na igreja O que é que vocês dizem Tirando isso pessoal Não se esqueçam Um like Partilha Ajuda bem o canal Por isso é que nós já estamos Quase nos 600 subs Se é que nós estamos já Abraço e beijinhos Aquilo que eu desejo É aquilo que eu vestimo Adoro-vos a todos Até à próxima Tchau